Eu queria ser a pessoa pra você Sei que me esperou tanto tempo que cansou Sei que eu não fiz nada por nós dois Fui deixando pra depois Uma história perdida, um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso é um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso não deveria nem ter começado É um assunto muito delicado Eu queria ser a pessoa pra você Não deveria nem ter começado Não deveria nem ter começado Não deveria nem ter começado Não deveria nem ter começado